Bom, nosso amigo PVC, Paulo Vinícius Coelho, que é o cara dos números, dos dados, das datas e tudo mais, falou sobre Anderson Barros, contratações do Palmeiras, títulos, enfim, trouxe alguns números bem interessantes. Óbvio, eu já fiz vídeos aqui discordando do PVC, mas enfim, ele trouxe alguns dados interessantes. Eu não vi esse vídeo inteiro aqui ainda, vai que tem alguma coisa que eu discorde no meio, mas eu quero ver com vocês porque eu achei interessante, e aí eu quero já que vocês prestem atenção e já comentem o que vocês acham. Bora lá. A direção do Palmeiras foi bastante criticada pela demora nos reforços, mas tem algumas observações que podem ser importantes para se ponderar, para se pensar. Uma delas é como o Palmeiras contratou Rony e Arthur por 10 milhões de euros. Essa ideia é uma ideia do nosso editor, de um dos nossos editores, o Ricardo Leite, que fez a conta, é verdade, o Palmeiras gastou. O Palmeiras vendeu o Arthur por 6 milhões de euros ao Bragantino em 2020 e usou esse dinheiro para comprar o Rony por 7 milhões de euros. Depois do Arthur é recomprado pelo Palmeiras por 8 milhões de euros. Então o Palmeiras gastou 15, gastou 8 mais 7, 15 e recebe mais um de bônus, ok? Mais 16 e gastou... E o bônus até atingiu as metas ainda. Exatamente. Então ele chegou a 15 e recebeu 6. Ou seja, ele comprou Arthur e Rony por 9 ou por 10, se você considerar um período de bônus. As 18 contratações do período Anderson Barros, de 2020 para cá, são 8 títulos conquistados e 18 reforços. Eu tinha escrito 17 porque eu esqueci do Richard Rios e depois corrigi. Breno Lopes, Empereur, Kusevich, Rony, Vinha, Piqueireis, Jorge, Danilo Barbosa, Bruno Gabata, Lopes, Merentiel, Murilo, Jailson, Rafael Navarro, Marcelo Lomba, Atuesta, Arthur e Richard Rios. Dos 18, 12 estão no elenco. O Arthur e o Richard Rios chegaram agora. Então dos 16 anteriores, 10 estão no elenco. Dos que não estão no elenco, o Alain Empereur e o Danilo Barbosa vieram por empréstimo, não foram aprovados e foram devolvidos. O Kusevich e o Jorge agora estão cedidos por empréstimo para Curitiba e para Fluminense. E o Merentiel está cedido por empréstimo para o Boca Juniors. O índice de acerto é grande. Ele foi, ele trouxe todos os números para concluir que o índice de acerto é grande. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se vocês lembravam inclusive de todos esses nomes. Mas parece que, porque foi tudo muito junto algumas temporadas aí, né? Parece que tinha os nomes aí que eu nem lembrava que ele tinha trazido, né? Mas enfim, tem vários acertos de fato, especialmente porque tiveram títulos. E alguns acertos de jogadores que realmente deram certo e alguns jogadores que ainda não. Mas enfim, tem alguns que ainda estão e podem dar certo. Não tem um número grande que ainda está inclusive. Mas eu quero saber o que você acha. Se você acha que realmente o índice de acerto do nosso querido Anderson Barros é grande. Eu, ao meu ver, é. Eu acho que ele tem um índice de acerto grande. Exatamente porque ele aderiu à filosofia e tem essa filosofia de ser mais tranquilo, né? De tentar ser mais assertivo. Apesar que às vezes ele também comete alguns erros, o que é absolutamente normal no mercado do futebol. Mas enfim, quero que vocês comentem isso. Eu sei que muita gente não gosta dele, tá? Eu não sou o maior fã, não sou fã de carteirinha. Eu só estou falando que realmente o índice de acerto é bom, né? Isso eu concordo com o PVC. Mas eu quero saber o que vocês acham, beleza? Comenta aí. Não deixa de se inscrever no canal também. É nóis.